Você não sabe o que ela fez Com o atual outra vez Ela caiu na lei do ex Mas esse teu segredo obscuro eu já sei Falou que ia dormir com o papai Enquanto ele dorme ela sai E pro bailão ela vai E pro bailão ela vai E com quem ela vai sair Você vai ter que descobrir Olha quem você foi iludir E agora olha ela aí A novinha beijou, a novinha curtiu A novinha namora, mas quem viu mentiu A novinha beijou, a novinha curtiu A novinha namora, mas quem viu mentiu A novinha beijou, a novinha curtiu A novinha namora, mas quem viu mentiu Você não sabe o que ela fez Com o atual outra vez Ela caiu na lei do ex Mas esse teu segredo obscuro eu já sei Falou que ia dormir com o papai Enquanto ele dorme ela sai E pro bailão ela vai E pro bailão ela vai E com quem ela vai sair Você vai ter que descobrir Olha quem você foi iludir E agora olha ela aí A novinha beijou, a novinha curtiu A novinha namora, mas quem viu mentiu A novinha beijou, a novinha curtiu A novinha namora, mas quem viu mentiu A novinha beijou, a novinha curtiu A novinha namora, mas quem viu mentiu Não tem jeito Riqueta, Bruninho Tinha aqui o MT, J.S. Mão de ouro Os banqueiros